Vamos dividir-nos dois a dois, contar histórias reais que acontecem conosco ou com pessoas conhecidas. Histórias que dizem que revelam uma certa opressão. Por que é importante uma mãe grávida fazer o teste de HIV? Há uma coisa bem importante que vocês estão a esquecer. Como é que se contamina também? De mãe para o seu bebê. Não se contamina? Então, por que nós estamos a fazer esse trabalho? É por causa disso, mãe. Na análise da HIV, cada uma de vocês sabe qual foi o resultado. E na análise de sífilis, que é a análise de RPE, o resultado é esse que eu acabei de vos entregar agora. E os vossos maridos também têm que fazer tratamento. Porque se o vossos marido não faz tratamento, é nulo. Sabiam disso, né? Combinamos para vir hoje com o seu marido. O que foi com o seu marido? Combinamos para o seu marido. Então, ele viajou para lá. Mas eu disse para ele. Ele disse só depois... Venha depois desse termo nas sete dias. E depois, nós vamos para lá juntos. Nadeu veio aqui. Onde ele já tinha ausentado? Ainda não, né? Ele achou que ia vir para poder testar. Ele não está viajando. Ele viajou. Ele já pensou em vir testar também? Não. Eu acho que é obrigado a ele vir aqui. Na escola, nesse dia, na sala de exames, ele aproximou-me assim. Eram os colegas assim na cadeira. Então, vim uns de daí, surgiu isto. Ele perguntou onde eu vivo. Falei no País de Santa Água. Me acompanhou até lá mesmo em casa. Ficamos duas horas do tempo a conversarmos na linha de férias. Pois daí, eu fui ter com o meu tio. Vim aqui, apresentei-me. Dois pais aceitaram dele. Assim, começamos a namorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual é a história que vocês escolheram? Escolhemos a história de um casal em que a mulher vai ao hospital, está grávida, vai fazer o teste. E o teste acusa positivo. É uma história real? Sim. É relevante na comunidade? Podemos levar? Podemos. Podemos. Ok. Então, vamos produzir essa história. Agora vamos fazer a encenação dessa história. Está bem? Quando eu estava de barriga, fui fazer o teste. Os testes disseram que o teste serão positivo. Depois disseram que, depois de oito meses, tenho que levar comprimido, me virar pina, para tomar no dia do parto para o bebê não estar inquietado. depois deram-me guia, fui para o hospital guia, para iniciar com o tratamento, só que ainda não comecei. Falei com o meu marido, ele aceitou, só que ainda não fez teste, para negar. Disse, ainda não tem tempo. Mas não tem tempo mesmo? Disse, tem, está a sentir-se, quando ouvir o resultado dele, sente-se assim. vai estar a pensar muito, assim. Precisa de morrer logo, logo, cá de pensar com a situação dele. A prevalência de HIV Sida, em mulheres grávidas, varia de 7 a 30%. A maior parte da população da Zambésia, não sabe ler nem escrever. Para podermos passar as nossas mensagens, temos utilizado o teatro do oprimido, que tem uma metodologia participativa. Esta casa aqui é minha, quem me manda aqui sou eu. Eu aqui preciso de filho. Este arroz aqui, para você comer, precisa de filho aqui. Se você não quer me dar filho aqui nessa casa, rua, ou fica com marca, ou fica com os teus pais. Mas se você quer me dar filho aqui, estou aí no quarto. Se você não quer me dar filhos, ou você vai ter o caminho, ou estou lá no quarto. Olha só. Há um problema aqui, não há? Há um problema, não é? Sim. Podemos deixar casos destes acontecerem? Não. Vamos deixar assim? Não. Vamos deixar assim? Não. Então, quem tem uma ideia? Não tenho uma ideia. Uma salva de palmas para ele. Bom dia, qual é o teu nome? Sou pai. Sou pai. Então, qual é a parte da nossa peça que tu gostarais de mudar? Essa parte de o homem não querer concordar com aquilo que a mulher está falando. Aham. Então, você é a dona Marta, vai convencer a ele. Podemos começar mesmo? Yeah. Aplausos. 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 Marta, esta casa aqui é minha. Para você vê-la aqui, deixe-me dar filho. Se você não quer me dar filho, rua! Vem cá teus pais ou vive junto com a minha irmã. Agora se você quer me dar filho aqui, estou aí no quarto. Mas, meu amor, se é assim, por que a gente não pode conversar? A gente já tem dois filhos, é muito para nós, nós estamos nessa situação. Se a gente continuar a fazer filho assim, a nossa saúde está a correr risco, está a correr mais perigo. O grande objetivo do teatro do oprimido é a partilha de estratégias, a partilha de opiniões de como podemos vencer uma certa opressão. Aí o espectador entra com as suas ideias e nós aparecemos com a nossa e partilhamos as estratégias de como nós podemos vencer essa opressão. Se puder tirar nossos filhos com mais cuidado, temos mais tempo de vida. Ok, uma salva de palmas para ele! Muito obrigada! Muito obrigada! Ela trouxe alguma ideia boa, né? Sim! Que não é só o fato de nós termos muitos filhos, temos que olhar para a nossa própria saúde. Não é isso? Sim! Mas conseguiu convencer ele? Não! Não conseguiu convencer? Sim! Então, alguém tem uma ideia? Porque o que nós queremos aqui é resolver este problema. Através do Teatro do Oprimido foram sensibilizadas cerca de 100 mil pessoas. Destas, 60 mil são mulheres de idade fértil, 28 mil mulheres grávidas e 20 mil homens. Participaram no serviço do IPTV cerca de 20 mil mulheres. Destas, 18 mil foram aconselhadas e testadas. Estas, 18 mil são mulheres de idade fértil, 17 mil são mulheres de idade fértil. Sempre, uma salvação química. Nós temos os filhos de idade fértil, 18 mil é 3 mil cháss weis de idade fértil. Uma salvação química seja por um dos seus dias, o de idade fértil. Eu preciso andar ali assim, fazer isto, para ver se consigo qualquer coisa, né? Então, nesse tempo, eu já não queria a pessoa também ir lá fazer essas coisas. Tem medo? Medo não tenho. Não tenho medo. Demorar, estou a demorar, mas tudo isso é aquilo que eu falei, que são preocupações nem do homem. Sim, sim. Eu estou a dizer para ele assistir uma peça de teatro às 14h30. Essa peça de teatro é para você ter aquela coragem de ir fazer texto e saber que na verdade é assim. Preciso ir. Tá bom. Para você ir até a U.N. Eu não tenho ninguém assistindo, não é? Eu vou fazer uma conversa. Já adereço mais. Ela não manda aqui, é pra virar. Não se preocupe. 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 Alguma coisa que não anda bem com meu filho? Não, não é isso. Mano, agora aqui uma situação muito séria. Cunhada foi ao hospital. Lá, nas consultas pré-natais, ela fez o teste. E acusou positivo. Isso quer dizer que cunhada é seropositiva. E agora mano, o que você deve fazer? Não é zangar com ela, nem zangar comigo. Mana, mamã veio aqui, deu banho esta. Eu não sei porque saiu para o hospital. Mas Pedro, eu preciso saber a minha saúde e a saúde do meu filho. Agora, já sabe. Sua saúde é esta. Mas eu estou saudável. Ouve-me lá. Saí da minha casa. Ouvi-me. Marta, vai tratar o que é seu. Mano, só vai lá saber a tua... Sei, eu quero falar com a minha mulher. Não é nada disso que você está a pensar. Pedro, eu não... Tudo acabou. Eu contigo, tudo acabou. Pedro, eu te amo. Pedro, você não faz isso comigo. Você não me ama nada. Senão você não teria feito isso. Afinal de contas, de manhã, à tarde de eu trabalhar, você vai procurar essa desgraça. Agora, leva a sua desgraça. Vá com ela. Pedro, eu nunca te troquei. Sai da minha casa. Pedro, não faz isso. Sai da minha casa. Vá com a tua desgraça. Eu estou saudável. Eu não estou doente. Acontece ou não acontece? Não ouvi bem. Acontece ou não acontece? Acontece. Aqui está o problema. Nós já colocamos o problema. Queremos ouvir as vossas opiniões de como podemos juntos resolver esse problema. Quem gostaria de vir tentar? Eu. Ok. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Uma salva de palmas para esse senhor aqui. Como é que se chama? Eu chamo Mizeque. Senhor Isaac, em que momento gostaria que se mudasse? Em que momento da peça? Seria esse do aconselhamento para fazer o teste. Ah. No final? Sim, sim. Mas a quem gostaria de substituir? A esposa ou a cunhada? A cunhada, nesse caso. A cunhada, ok. Então, agora é a cunhada. Vai assumir a cunhada. Tá bom? Sim, sim. Ação. Eu estava ouvindo a cunhada dizer que ela estava no hospital. Mas acabou de fazer o teste e ela saiu como uma cepa positiva. Já me trouxe desgraça. Que tipo de desgraça? Essa é uma doença. É uma doença. E eu estou saudável. Ela que foi ao hospital. Ela que está doente. Não quer dizer que você não esteja desenfeitada. O que deve fazer é o seguinte. Vai ao hospital. Para tomar um novo teste. Também saber o que está passando no seu corpo. Eu não vou. Mano. Mamãe já veio tratar esta. Eu não sei porque ela foi ao hospital. Que tipo de tratamento ela fez? Tradicional? Tradicional. Nós crescemos. Ninguém confira. Isso é toda a bola. Que é seguro. É ir fazer o teste ao hospital. Ok. Uma salva. Palmas. Qual foi a ideia nova? Como? A ideia nova que trouxe aqui foi. Que nós podemos fazer o tratamento tradicional sim. Mas também temos de ir ao hospital. Não é isso? Sim. Ok. Será que já conseguimos resolver este problema? Não. Quem gostaria de vir aqui? Para ajudar a resolver o problema? Uma salva de palmas para Dona Angelina. Obrigado. Uma salva de palmas para a mamãe Angelina! Ok, o que a dona Angelina trouxe de novo para ajudar a resolver o problema? Sim? Ok, então a dona Angelina mostrou que é preciso que exista diálogo, conversa, não é? O que é preciso fazer para que alguém saiba que é ser opositivo? Ir ao hospital e fazer o que? O aconselhamento e o teste. Eu estou satisfeito de saber que a comunidade deste bairro é muito participativa. Fica como um TPC onde nós vamos. Pensemos em soluções possíveis para esse tipo de problema. Gostei do aconselhamento, né? Da maneira que eles explicam lá, da maneira que fazem o seu teatro deles. Então gostei. O que é que pensa? Nessa peça que você viu lá? Uma boa coisa que fazem, penso em ir fazer o teste. Para gostar, gostaria que fizesse o teste também. Não sou você mesmo, eu também estou com aquela coragem de ir fazer o teste. Existem muitos homens que dizem que não estão infectados. A dar culpa mais às mulheres é que não estão infectados porque estão saudáveis, sei lá. A primeira pessoa a fazer o teste é a mulher. Quando vai falar ao marido, dizem que eu tenho o vírus de HIV, o homem fica ofendido. Então, com aquilo que se fez ali, automaticamente deu visão para quem não sabia de nada. Porque existe mortalidade descontrolada. Fazer teatro é bom fazer aqui na comunidade. Quem sabe e quem ouve pela doença e não considera, automaticamente dali já vai começar a apanhar lição. Então... Vamos lá. Vamos lá. Nós podemos fazer neste momento? Pode ser. Bom. Quando temos duas linhas, é porque o teste é positivo. Quando temos uma única linha, é porque o teste é negativo. Você conseguiu ver o seu resultado? Sim, consegui. Pode pegar. Colocamos o sangue e depois o reagente. É uma gota do reagente. Ok. É tudo? É tudo? Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL